Tábuas para hambúrgueres, esculturas de personagens infantis, cestas para pães e mensagens escritas em madeira. Essas são algumas das obras expostas na Expo House 2020 pela empreendedora Bruna Almeida. De acordo com ela, a exposição tem impulsionado ainda mais o negócio que começou nas redes sociais. Está vindo um retorno muito bom para a gente, tanto de confiança, porque a gente já trabalha, o nosso trabalho realmente começou pelo Instagram, que já foi online, um trabalho online, e hoje a gente, graças a essas oportunidades que veio do Instagram, veio essa agora do shopping, e depois a gente conseguiu agora recentemente abrir nossa lojinha física. Quer dizer, através da nossa loja virtual, a gente está tendo essa oportunidade, se expandiu. Na Expo House, os visitantes têm a oportunidade de encontrar vários artigos para decorar os mais diversos ambientes de casas ou apartamentos. Janaína trabalha com plantas ornamentais. Para ela, é motivo de alegria poder levar um pouco de harmonização para as casas das pessoas com o seu trabalho. Trabalhar com plantas é muito gratificante. É um retorno muito grande quando as pessoas aceitam o seu trabalho, principalmente por ser um trabalho artesanal. Nós trabalhamos com plantas vivas, então cada plantinha tem uma história, cada plantinha tem um cuidado e um carinho maior. A Expo House 2020 tem a assinatura da experiente promoter de eventos, Cleide Santos. De acordo com ela, essa é a primeira de muitas que virão pela frente. É um evento que com certeza, o ano que vem, ele já vai para o pavilhão de evento. Por quê? Porque a procura foi grande das pessoas que procuraram para olhar, tanto como as pessoas para expor. Então assim, muita gente me procurou para expor na próxima edição. E com certeza a segunda edição vai ser maravilhosa e vai ser gigantesca, porque a procura foi muito grande. A exposição vai até o dia 25 de outubro e acontece de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite e aos domingos, das 12 horas às 9 horas da noite, no Caruaru Shopping. E com certeza a segunda edição vai ser gigantesca, no Caruaru Shopping.